Oh my god Cadê o Yuri? Ele não vai? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Afentado O bagulho vai ser louco, mano Então tá Corre nessa porra Eu não vou correr, não Mamãe É vinho mesmo, cara Tá pegando cana? Oh, pai Tem gente O pavio é forte pra jogar sem aguentar a cena Tô Tô Ó, segura a palma que eu não vou correr ž Cada dia eu zoa mi Toc 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 Um 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 Eles Fale 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 Estás 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 Obrigado Estás Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!